30 pontos em jogo, mais do que configurado o fato de vencer em casa, fazer valer o mano de campo para conseguir uma classificação na segunda fase da SLC? Rapaz, eu tenho essa tese que o dever de casa, principalmente ouvindo uma equipe aí que disputou um estadual e entrou na terceira rodada no G4 e não perdemos em casa e seguramos até a última jornada no G4. Então, acho que a maior tese hoje do futebol é o dever de casa. Sabemos que temos que aproveitar o momento que hoje o Santa Cruz se encontra, temos que aproveitar o momento do campo, o momento que passamos praticamente um mês dentro do campo. Acredito que o dever de casa sendo cumprido, acredito que a gente classifica bem e a gente, tendo a confiança de ganhar em casa, vamos buscar uns pontinhos fora também para que a gente possa classificar bem. O Arruda tem esse poder realmente de decisão? Olha, eu particularmente acho que sim, né? Eu acho que o jogador que vem jogar no Arruda e principalmente contra, eu acho que tem que ter a personalidade muito forte para aguentar essa pressão, tem que ter passado por algumas situações pelo menos parecidas, porque senão sente pelo fato de ser uma coisa normal, né? Eu acho que o jogador tem que estar preparado para tudo, então eu acho que vamos aproveitar esse momento e vamos aproveitar essa empolgação que está existindo de comércio e não comércio, esse entusiasmo. Acredito que vai correr tudo bem e a gente vai estrear bem, respeitando o adversário, mas com o pé direito. Obrigado. Obrigado.